Um homem e a filha dele, de 16 anos, foram esfaqueados durante uma briga envolvendo ciganos na zona sul de São Paulo. Duas crianças testemunharam esse esfaqueamento, estão traumatizadas e naquele momento ficaram apavoradas. É o Rodrigo Garavini que já chega explicando como é que essa confusão tão cruel e violenta começou e como é que essa história terminou, hein, Garavini? Ei, Malta, nem te conto, viu, rapaz? Que tristeza pra gente que gosta, né, de fazer um jornal em alto astral, mas como você bem diz, a gente não pode fugir da realidade. Então a gente tem que falar desse tipo de notícia aqui no Primeiro Impacto, pra pessoa ter realmente noção de como que tá a vizinhança dela, de onde ela tá vivendo. O palco disso aí, Capão Redondo, zona sul de São Paulo. As vítimas, Malta, são o Francisco Petrovic, de 47 anos, e a filha dele, Giovana Petrovic, de 16 anos. Como é que foi? O Francisco tava com a família dele ali dentro da casa, quando vê, toca a campainha. A Giovana, de 16 anos, disse, pode achar, papai, eu vou lá e atendo essa campainha pro senhor. E ela foi até a porta pra atender a campainha. No que ela abre a porta, ô Malta, o que que acontece? O suspeito já entra de uma vez, ele tava só esperando ela abrir a porta, ele empurra, já entra no imóvel de uma vez e vai direto no Francisco. Ou seja, o alvo era o pai, de 47 anos. Ele estava munido de uma faca e ele começou a golpear, então, o Francisco a golpes de faca, no caso. A Giovana, adolescente, desesperada, vendo o pai ser esfaqueada, ela tentou intervir, tentou ali defender o pai e acabou sendo esfaqueada também. O que esse maligno, que fez isso com essa família, nem tava dando conta, é que no local havia também a esposa do Francisco e outros dois filhos dele, mais novos. Um de quatro e um de seis anos, que presenciaram as cenas, o pai sendo esfaqueado, a irmã sendo esfaqueada, foi aquele griteiro, aquele desespero, pelo amor de Deus, enfim. Ele, na sequência, foge e ainda não foi identificado. As duas vítimas, tanto o Francisco quanto a Giovana, receberam os primeiros socorros ali e foram transferidos para o hospital. Nós ainda estamos aguardando as atualizações a respeito do estado de saúde dos dois. O boletim de ocorrência foi feito no centésimo DP do Jardim Herculano, que é ali nas proximidades. E agora a Polícia Civil tenta identificar quem foi o maligno que esfaqueou o pai e a filha e também saber os motivos que isso aconteceu. O que chegou pra gente é que é uma briga entre ciganos, ou seja, uma briga na comunidade cigana, ali na zona sul de São Paulo, Malta.